Lá vem o Atlético, ele cortou por dentro, outra vez, outra finta, Gustavo Nery foi lá, ele toca pro meio, a chance Alex Mineiro, rolou e o Atlético batendo, goooooool, Flemmer número 11, faltou encostar alguém do São Paulo por lá, ele tenta a jogada com Adriano, recebe, tocou de calcanhar pra Gustavo, é pênalti, Adriano e Flávio, partiu Adriano, pé direito, bateu, goooooool, Ele toca pra Gustavo, vai pro ataque, arrisca, Adriano cortou pro meio, Gustavo Batella, já salvou o gol, goooooool, Alex Mineiro ficou livre, 2 a 1, o Atlético em cima do São Paulo, agora vai dando o Atlético nas semifinais